E o Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua do Polos, o FMG e também o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, eles promovem uma campanha contra o aumento da violência que atinge essa população em todo o Brasil. Hoje foram divulgados dados atualizados. Belo Horizonte é a quarta capital com o maior número de denúncias em quatro anos de levantamento. A cada dez pessoas em situação de rua no Brasil, sete são negras, grupo que engloba o maior número de registros de violência. Foram identificadas 18.730 denúncias no Disque 100 entre 2020 e 2024. Já as notificações de violência contra pessoas brancas em situação de rua nesse mesmo período somam 8.858. Nesse intervalo de tempo, foram 36.265 violências praticadas contra a população em situação de rua no país. Os locais com mais incidência são vias públicas, seguidas de abrigos e unidades de saúde. Os dados também foram divulgados por Estado e Capital. Belo Horizonte é a quarta capital com o maior número de denúncias nesses quatro anos de levantamento. Foram 933 registros. Situação que mostrou crescimento quando são comparados os números do primeiro semestre de 2020, somando 29 registros, primeiro ano da pesquisa, com o primeiro semestre de 2024, último ano do levantamento, que totalizaram em 786 notificações. Após a divulgação da situação atual da realidade das pessoas em situação de rua, a campanha alertou sobre a preocupação em fortalecer as políticas públicas de atenção à população de rua. Porém, enfatizou que o acompanhamento periódico dos casos é ainda mais importante para reverter essa realidade. Pois é, as divulgações estão lá no Instagram do Polos de Cidadania, que é um programa transdisciplinar e interinstitucional de extensão da Faculdade de Direito da UFMG.